Salve, salve rapaziada, Rima Sulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos pelos 515 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos rapaziada, obrigado mesmo de coração pelo apoio, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sulo HD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio, qual tema que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sulo HD rapaziada, qual tema, qual MC você mais gosta, deixa aqui nos comentários. Qual tema que você mais gosta, qual conteúdo que te interessa aqui no canal Rima Sulo HD, tamo junto é nóis, rumo aos 600 mil inscritos, falou.